Coé rapaziada, suave? Aqui quem fala é Augusta, e seja bem vindo ao canal Cortes Fariados Podcast. Lembrando que a gente é um canal não oficial, e o link do podcast principal tá sempre na descrição. Desde já, peço o apoio de vocês aí, então se inscreve, curte, deixa um comentário e se possível ativa o sininho. Ah, e fica ligeiro aí que durante o vídeo a gente coloca uns trechos engraçados pra deixar o conteúdo mais dinâmico, demorou? Obrigadão pelo apoio, fiquem com o corte. Do jeito que você canta, que é protesto, mas também é uma maneira de vibrar, de tipo, vocês não disseram que era só mais um? É mudar a ótica, né? Tipo, a gente passa a vida inteira ouvindo que neguinho é uma ofensa. Sim. Então, tipo, quando a gente vem nessa luta de ressignificar nossa história, a gente vem dizer, vocês vão ver o peso disso, tá ligado? E a gente precisa se levantar nessa força, e o Jong é uma referência pra mim, muito nesse sentido, tá ligado? A forma com que ele trabalha a autoestima dos nossos é uma coisa muito necessária, mano, tá ligado? E quando você chamou ele pro som, ele topou de cara? Topou, mano. E foi, assim, me senti totalmente realizado. Eu já tinha conhecido ele pessoalmente, primeira vez, no Poesia 9, né? E tipo assim, mano, como pessoa, como artista, inegável. Agora, como pessoa, ele consegue ser mais incrível ainda, tá ligado? O quão genial que ele é como artista, ele é como pessoa, tá ligado? É muito bom estar do lado dele, né, mano? Sim. E, na verdade, lá no Poesia 9, foi até uma coisa engraçada, que o clima ali, mano, foi tão de amizade do Poesia 9, que eu acho que por isso a gente chegou naquele resultado de som ali, tá ligado? Porque, mano, foi um dos dias mais da hora de trampar, mano, tá ligado? A rapaziada tava num clima muito maneiro, e o Djonga a gente conversou muito pá. Nossa, eu vi essa música muito louca, tipo, o Djonga, mano, nossa, ele sai com a roupinha pau. Não, tu fala. Se tiver, quiser. Não, às vezes tá com o freu, né, meu mano? É isso. Aquele começo no texto, aquela fala nesse clipe, né? Tem uma fala antes da música começar. Qual que é? É dessa o Djonga ou é a do D.A. César? Não, essa é o D.A. César. É você que escreveu aquele texto? Então, as frases iniciais do D.A. César, todas elas, sem exceção, e sem nenhum tipo de modificação, são versículos bíblicos, tá ligado? Do início ao fim. Começa ali no livro de Tiago, depois vem Provérbios, Mateus. E por que que eu trabalhei essa intro de versículos, né? Porque, infelizmente, mano, tipo, existe uma certa, meio que uma falsa vitrine gospel no nosso país, tá ligado? Tipo, as pessoas falam muito comigo sobre a minha fé, tá ligado? E uma coisa que chegou a mim com um tom de esperança, eu não posso admitir que esteja sendo pregado com um tom de ameaça, como acontece. Então, a gente tem visto versículos bíblicos como slogan de políticos que não têm nenhum comprometimento com o cristianismo. Cristianismo segundo Cristo, não cristianismo segundo, historicamente, a organização de como interpretar a palavra. Porque essa instituição, eu não tenho muito compromisso com ela. Meu compromisso é ser cristão conforme Cristo. Então, mano, hoje, tem até um versículo em Romanos que fala que a blasfêmia dos gentios, Deus, muitas vezes, ela é causada pelo mau testemunho daqueles que creem. E isso, eu tenho começado... Se eu estiver entrando muito na parada, vocês me dão torta, né? Não, parceiro, pelo amor de Deus. Eu te fiz a pergunta, você tá respondendo, né? Eu achei da hora eu falar isso. É que, tipo assim, algumas pessoas religiosas acreditam que as pessoas que não creem e que blasfemam contra Deus, elas são pessoas que acordam e que elas odeiam Deus e que elas odeiam a igreja. De uma hora pra outra. E que elas vão ficar ali porque elas são do mal e vão ficar atacando. Só que, às vezes, eu penso que a igreja, ela se preocupou tanto tempo com o mal que tá lá fora que esqueceu de vigiar o mal que crescia do lado de dentro. E hoje, esse versículo se incumpre. Porque o mau testemunho daqueles que carregam a bandeira de Cristo hoje, vinculando a políticos específicos, vinculando a ideais que não são de Cristo, e isso faz com que aqueles que não creem olhem pra essa vitrine. Tipo, mano, eu não creio em Deus. Mas o que eu vejo nessa vitrine chamada cristianismo é um slogan de um presidente que age com frases de ódio, que tem uma postura completamente contra os valores do próprio Cristo. E eu posso ficar aqui uma vida toda. Inclusive, os episódios históricos, no decorrer da história aí, que carregaram bandeiras de cristianismo, muitos deles são tragédias, tá ligado? E eu sinto que, tipo, se eu não denunciar ou desvincular a minha fé dessas coisas, eu sou um cúmplice, até mesmo calado, tá ligado? Então, quando eu venho varrendo aqueles versículos ali, eu tô falando que as pessoas podem até usar a Bíblia pra criar respaldo. Até porque a Bíblia, ela é um livro criado por centenas de autores diferentes, num período de mil e quinhentos anos, por aí, e de testemunhas oculares diferentes. Então, você pode montar o que você quiser da Bíblia. Se eu quiser montar a teologia da morte, eu consigo montar a teologia da morte. Se eu quiser criar a teologia do racismo, eu consigo criar a teologia do racismo. Se eu quiser criar a teologia que o Estado precisa estar junto da igreja, porque os valores cristãos precisam predominar em cima até daqueles que não creem, não têm compromisso com os valores cristãos que o governo quer que eles executem pela lei, ou seja, tentar punir pelo tribunal dos homens a lei de Deus, de pessoas que não creem nesse Deus, chamada teocracia, eu consigo montar com a Bíblia. Por quê? Da mesma forma que tudo que eu falei aqui durante 24 horas, se você quiser montar o César mais canalha que você conseguir pensar, você monta. Se eu pegar o seu dia hoje, de 24 horas aí, e montar o que eu quiser, mano, eu monto. Então, a má intenção desses pastores e desses líderes é imensa, tá ligado? É imensa. Então, eu me senti no lugar de dizer que a Bíblia é o que ela é, não o que fizeram dela. E você pode... E aí, claro, mano, cada um... Independente disso, as pessoas podem não crer, podem achar que não é interessante, mas que pelo menos tenha um encontro honesto com o que ela é, não com o que fizeram dela. Então, eu vim mostrando que a justiça social, o valor aos oprimidos, que valoriza o amor ao próximo, que olha a sociedade e humaniza as pessoas, ela tá presente na essência do evangelho, entendeu? Então, daí a César o que é de César, ela traz esse toque que confronta a religiosidade nessa perspectiva aí, né, mano? Muito obrigado. É, muita galera confundiu as paradas, né, mano? A gente vê... Não sei se é nessa música... Muito louco que você falou. No palco, mano, as pessoas têm uma visão da parada que o pessoal vê na internet, só que não sabe exatamente como é as coisas no palco, tá ligado? Por exemplo, eles perguntam qual que é a batalha mais difícil do Nacional. A batalha contra o Menor, ela foi uma batalha extremamente difícil, tá ligado? E é uma batalha que o pessoal fala muito que foi, tipo assim, um round impecável, pá. Só que eu lembro até que o Menor, eu tava lá no palco, né, e eu fiz um primeiro round tão incrível, mano. Tão brilhante, tão empolgante, que eu passei o microfone leve, mano. Falei, mano... Que Deus te abençoe, mano. A minha parte eu fiz. Só que aí, mano, o Menor, na primeira rima dele, que eu tava aqui, ó, tranquilo, bebendo uma água, nem... Tinha até esquecido dele, ele mandou uma rima, mais uma rima, mano, que eu mandaria aquela rima, tá ligado? E aí, meu cérebro recalibrou ali, mano. Eu tava confiante, eu comecei a fazer um monte de contas, assim, ó, mano. Que que é isso, tá ligado? Porque era a cara da zebra, mano, tá ligado? Principalmente nas batalhas de MC, o público adora ver um moleque pequeno espancar alguém mais velho, mano. Sim. Tá ligado? Sim, é da hora. Você... Tá ligado? A galera adora isso. Então, eu tava conseguindo ver a cena da zebra ali. Eu fiz um ataque maneiro, o moleque falou, demorou. E ele ia me esculachando até o final. Consegui ver a cena, mano. Então, eu me concentrei tanto, mano, que eu acho que eu consegui responder tudo que ele jogou pra mim. Tipo, todas as rimas eu respondi. E não foi porque eu sou brabo. Foi porque eu falei, mano... Você tá focado? É, tá ligado? Eu entrei num nível ali que eu falei, mano, ferrou. Eu lembro até que a rima que eu mandei... Falei alguma coisa de menor do chapa, tá ligado? Aí ele magrinho, pequenininho. Salve menor, sabe que eu te amo, hein, menor. Papo reto. Eu amo ele demais. E aí, eu falei alguma coisa de menor do chapa. Aí ele pegou o microfone assim, né? Menor do chapa, né? Aí ele falou, não sei o que lá, ente... Não sou menor do chapa, mas faço a chapa ficar quente. Quando eu ouvi aquilo ali, eu falei, peraí. Essa rima aí foi brava, tá ligado? Então, eu comecei a me concentrar. E vários bagulho que rola ali dentro, que a galera não consegue captar. Tá ligado? É tipo... É tipo... É tipo... É tipo... Tchau.